Então pode parar tudo que você tá fazendo aqui agora que eu tenho uma novidade pra te contar. O canal vai ter o seu primeiro parceiro. E eu duvido você adivinhar quem vai ser o primeiro parceiro do canal. Duvido você adivinhar. Quem é? Quem é? Quem é? Sim, meus amigos, Kelly Pods agora tá junto com a gente no canal Sup Vape. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. E eu vou te mostrar algumas das novidades, o que é, na verdade, Kelly Pods. Pra você que nunca ouviu falar, cara, você vai se amarrar demais. É muito bueno. Então pra começar a explicar o que é Kelly Pods, primeiro eu vou ter que te contar que há uns 7 meses atrás, uma marca pequenininha aqui nos Estados Unidos, eu não sei se você já ouviu falar, a Ju, sofreu algumas sanções aqui nos Estados Unidos, porque a FDA, o que seria a Anvisa daqui, né, disseram que eles estavam com o marketing muito voltado para crianças e adolescentes. Então eles tomaram, e uma dessas sanções foi que eles não poderiam mais vender sabores de frutas ou qualquer coisa que fosse atrativo pro paladar ou pra visão ali do jovem, do adolescente e da criança. Então eles tiveram que parar de vender os pods, por exemplo, de manga, creme brulee e fruit medley, né, o de frutas ali, que eram os mais famosos da marca. E agora eles só podem vender nas lojas, né, nas vape shops ou em postos de gasolina, eles só podem vender os sabores de tabaco, menta e mentol. Você só consegue encontrar os de manga, creme brulee e fruit medley no site da Ju, e ainda tem uma certa burocracia pra você comprar esses caras. E a partir disso, algumas marcas vieram aí e tentaram trazer pods compatíveis com o Ju. Pods de diversos sabores diferentes aí, do tudo que você imaginar, apareceu aí pra que fosse compatível com o Ju. E algumas dessas marcas até apelaram ali no marketing e colocaram atrizes pornôs. Sim, meus amigos, a atriz expornou para fazer a sua propaganda numa tentativa desesperada de atingir esse mercado. E foi então que uma delas, meus amigos, uma delas se destacou e explodiu no mercado. Você pode encontrar em todos os estados, praticamente, dos Estados Unidos, que é, sim, Kelly Pods. E é merchan mesmo, meus amigos, é merchan. E eu vou te falar que isso aqui foi o que salvou a minha vida quando o Ju recebeu esses strikes aí da FDA. E, cara, eles têm muitos sabores diferentes. Aqui eu peguei algum deles. Eu peguei aqui o de maçã verde, pink lemonade, que é de limonada com, acho que é com morango, melancia e o de menta. Não sei por que eu peguei desse. Ah, eu peguei esse de blueberry pomegranate também, que é blueberry com mirtilho com romã. Cara, isso aqui você não tem noção quanto me salvou depois que o Ju parou de vender aqueles sabores. Porque eu não usava os de tabaco e os mentolados lá. Eu sempre fui fã do de manga deles. E, cara, hoje se você encontrar um de manga, pra você ter noção, você não vai pagar menos que 35 dólares no do Ju. Então eles trouxeram aqui um dos produtos deles. Foram os pods compatíveis com o Ju, meus amigos. Compatíveis. Você pode ainda assim usar o seu Ju, mas ao invés de comprar ali o seu pod de menta ou de tabaco, se você não gosta, você vai lá e compra o seu Kelly Pod. E se você não tem o Ju, eu não sei quanto é que custa no Brasil, eu imagino que seja por volta de 300 reais. Se você não quiser comprar ele, eles também salvaram sua vida e trouxeram o próprio dispositivo, Kelly Pods. Que é uma versão mais barata, uma versão mais simples, mas que aqui custa na faixa de 10 a 15 dólares. Então, sei lá, seu Ju acabou a bateria, você perdeu seu Ju. Você vai ali na sua vape shop, na sua smoke shop e compra um cara desse aqui por 10 dólares. E esses aqui saem na faixa de 15 dólares. Eu já vi, sei lá, em várias promoções de compre um e ganho outro, compre um. Porque eles estão entrando no mercado com força mesmo, galera. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar esse cara aqui funcionando. Só que antes eu quero mostrar o meu favorito de todos. Os descartáveis. Sim, meus amigos, descartáveis. Esses caras aqui, você não precisa de um dispositivo próprio pra eles. Você não precisa pôr pra carregar. O que você precisa fazer é abrir. Eu vou pegar esse de Pink Lemonade aqui. Você tira aqui do seu plástico e já era. Cara, e é muito bom. E fala aqui na caixa que eles garantem 400 puffs, 400 tragadas. Nesse dispositivo aqui, deve te durar uns dois dias. Fácil, fácil. E esse cara aqui sai por 7 dólares, cara. E eles também tem essa versão menorzinha, que aqui é um dólar de diferença, né? Esse aqui dura, eu acho que, 200 tragadas. Se você, sei lá, seu Dio acabou a bateria, você quer só algo rápido ali pra você não ficar sem. Vem esse cara aqui, que ele é menorzinho. Mas funciona da mesma forma. Você tira aqui, tira aqui essa borrachinha e acabou. Nossa. Mano, juro. Essa parte não é mexendo. O de manga deles é muito melhor. É muito melhor que o do Dio. É muito bom, mano. Esse de manga lembra o Ness Juice, sabe? Só que sem menta. Eu peguei o sem menta. Tem a versão deles com menta também. Cara, eles têm mais de 15 sabores diferentes. Essa versão aqui que eu peguei lembra muito a da Ness Juice. E eles, por enquanto, eles só têm nas versões de 5% de nicotina, que é a mesma coisa ali que vem no do Dio. Então eu acabei de abrir aqui o dispositivo deles, ó. Ele vem aqui com o cabinho USB. E vamos ver como é que esse cara funciona. Olha só, ele é bem simplesão, mas bem bonitinho, pequeno, cara. Olha só o tamanzinho dele. Vamos ver lá como é que funciona esse cara. Então eu peguei aqui um pó de sabor melancia e o pó de é a mesma coisa do Dio. É o mesmo tamanho, é exatamente o mesmo pó. É só encaixar aqui, mesma coisa. Esse aqui é a melancia comenta. Bem bom também. Bem gostoso. Cara, não tem como. É muito bom. É muito bom. Tá, e você deve estar se perguntando. Beleza, Felipe. 6, 7 dólares aí nos Estados Unidos. 15 dólares pelo pack de pod. Mas quanto esse cara vai sair no Brasil? E a resposta é... Não sei ainda. Mas se você estiver interessado, quiser comprar, se você que é lojista e quiser carregar aí na sua loja, toda a linha Kelly Pods tem mais de 15 sabores diferentes. Tanto de dispositivo descartável, quanto de pod pro Dio. Cara, eu vou deixar o e-mail deles aqui na descrição desse vídeo. E aí você vai lá. Entre em contato com os caras. Ou se você quiser, contato comigo mesmo, em português. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o e-mail aqui do canal. E vocês quiserem falar em português, pode falar comigo. Eu vou responder o seu e-mail. E aí você consegue desconto. Sim! Você consegue desconto e preços especiais se você falar que veio por esse vídeo. Beleza? E outra novidade que esses caras têm, que vai sair daqui a uma ou duas semanas, vai ser a linha deles próprias de sal de nicotina. Então você não precisa... Se você não gosta do Dio, se você já tem o seu pod system preferido, eles estão fazendo uma linha só de sal de nicotina, com os melhores sabores da linha. Então se você gosta de manga, eles vão ter manga. Se você gosta de sabor de sobremesa, cara, eles têm esse aqui que é muito bom. Eles têm esse aqui que é muito bom, que é o Russian Cream. Se você gosta do Creme Brulee do Dio, você vai, cara, você vai pirar nesse cara aqui. Então se você gostou desse vídeo e quer saber mais, não se esquece de se inscrever no canal e deixa seu like. Comenta o que você achou desse vídeo e o que você quer ver aqui. Beleza? Tamo junto!